Fala, família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. O Quiz MPP é mais um quadro que nós criamos aqui no Matemática para Passar para interagir com vocês, beleza? Publicamos todas as segundas e quartas uma questão nas nossas redes sociais, sempre com um tema muito relevante, um assunto muito recorrente nos concursos, sempre um assunto relevante e terça e quinta rola a correção ao vivo aqui no canal. Então, para participar, siga-nos nas nossas redes sociais. É muito fácil, é só você seguir nas redes, né? Seguir a gente aí nas redes sociais, beleza? Então, família, sem quiri, quiri, corococó, sem quiri, quiri, corococó, vamos à correção do Quiz, caneta e papel na mão e simbora. Ciclos nunca foi tão fácil com o método MPP. Vamos lá. Está aí a questão do Quiz. Primeira coisa que a gente tem que fazer na questão é interpretar, tá? O método, ele segue, né? Alguns passos, né? O primeiro passo é interpretar. Interpreta, resolve. Interpreta, resolve. Você não é mais aquele aluno agoniado que está lendo a questão e tentando ali resolver ao mesmo tempo. Cabeça de gelo, né? Já bota isso na tua mente, ó. Primeiro interpreta, depois resolve. Beleza? E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, ó. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Vamos lá. De acordo com a sequência alfanumérica, assinale a alternativa que representa corretamente o termo da posição 129. Aí, vamos lá. Analisando a questão, né? Interpretando aqui a questão. Analisando, né? A questão, ficou muito claro para a gente que é um probleminha, né? É um probleminha de raciocínio sequencial que envolve a ideia de ciclos. Pô, Marcão, como é que você sabe que envolve a ideia de ciclos? Pela ideia de repetição. Sempre que o problema te der uma sequência com ideia de repetição, tá? É um probleminha de ciclos. Ciclos, legal? Não troque ideia. É um probleminha de raciocínio sequencial, só que é um probleminha sobre ciclos. E o que ele está querendo, Marcão? Ele está querendo a posição 129. Ele quer saber o termo que ocupa a posição 129. Olha que legal, né? Já interpretei a questão. Já tem aí metade do exercício. Eu já sei qual é o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Show de bola, né? Agora sim, né? Primeira etapa cumprida. Qual é a próxima etapa? Resolver. Para resolver, entra em cena a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Ó, estudar, revisar e exercitar. Beleza? Então, de tantos nossos alunos seguirem aí a segunda técnica, estudar, revisar, estudar, revisar, ele já memoriza. Já é automático. Ele já sabe, né? O macete que ele tem que utilizar para resolver uma questão de ciclo. Qual é o bizu que ele tem que usar. Então, para resolver uma questão de ciclo, você resolve esse tipo de probleminha, né? Com o macete que nós ensinamos, em três passos, né? É um macete, é uma técnica que nós utilizamos. E essa técnica, né? Ela tem três passos. Ó, primeiro passo. Achar o tamanho do ciclo. Segundo passo. Você vai fazer uma continha. Você vai pegar a posição e vai dividir pelo tamanho do ciclo. E o terceiro e último passo. Você, depois de fazer a continha, tá aqui a continha. Depois da continha, Você vai escrever a palavra Reis Posta. Por que marcar uma palavra resposta? Porque o resto vai te dar a resposta. Olha como fica fácil a questão quando você tem um macete, quando você tem uma técnica. Primeira coisa, o tamanho do ciclo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, eu já sei que o tamanho do ciclo aqui é dez. Vai se repetir aqui, ó. De dez em dez. Vai se repetir aqui. De dez em dez. Ok. Primeira etapa cumprida. Qual é a próxima etapa? Fazer uma continha. Você vai pegar a posição, que é cento e vinte e nove, e vai dividir pelo tamanho do ciclo, que é dez. Aí, vamos lá. Fazendo aqui a continha. Cento e vinte e nove por dez, vai dar doze. Aí vai direto, né? Vai dar doze. Doze vezes dez, cento e vinte. Para cento e vinte e nove, está faltando nove. Então, o resto dessa divisão é nove. Qual é o terceiro e último passo? Você vai escrever a palavra resposta. Você vai escrever a palavra resposta. Por quê? Porque o resto... Olha que legal. O resto, ó. O resto vai te dar, ó. a resposta. O resto vai te dar a resposta. Qual é o resto? Nove. Então, significa que o nono termo do ciclo é a resposta. Qual é o nono termo do ciclo? É o algarismo um. Então, um é a resposta. Aí você vai olhar aqui as opções. Um é um número par? Não. Um é uma vogal? Não. Um é uma consoante? Não. É zero? Não. É um número ímpar. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Marcão, não acredito. Pode acreditar. Pode acreditar. Tá? É isso aí. O resto vai te dar a resposta. O resto é nove. Então, é o nono termo. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá aqui, ó. O nono termo da sequência é a resposta. Legal? Gostaram? Quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre? Quer realizar o seu sonho de ser funcionário público? Então, família. Quinta-feira, dia 10 do 11. Quinta-feira agora, dia 10 do 11. Vai rolar a Black Friday antecipada do nosso curso Triad MPP. Legal? Só que para você participar dessa Black, você tem que entrar no grupo do WhatsApp. Legal? Porque não queremos quantidade. A gente quer a qualidade. Beleza? Porque o curso Triad são cinco cursos em um só, né? E vários bônus. Você vai ganhar aí vários bônus. Então, realmente é um curso de elite. É o nosso melhor curso do Matemática para passar. Por isso que nós disponibilizamos apenas cem vagas. Legal? E com um único investimento, você vai poder estudar para vários concursos. Você vai levar um curso completo de Matemática Básica, de Matemática, de Raciocínio Lógico, de Matemática Financeira e Estatística. E como eu falei, uma série de bônus. Todos os nossos cursos de exercícios. É como se você estivesse levando Matemática para passar para a sua casa. E um bônus, né? Que eu falo que é incalculável. Que é a comunidade MPP. Aluno Triad tem acesso à comunidade MPP. O que seria isso? É um grupo no WhatsApp, onde você terá um contato direto comigo, com o Renato e com toda a nossa equipe. Então, é diferente. É realmente para você ser aprovado. Nesse grupo, né? Do WhatsApp, você vai poder mandar ali o seu edital. e a gente vai montar uma rota de estudos personalizada para você. Olha que legal. A gente vai montar uma rota de estudos para você personalizada. Ah, Marcão, sai o edital do NSS, sai o edital do TJ, sai o edital do TRT. Você vai mandar e a gente vai botar ali, certinho, né? Para você, o que você tem que estudar dentro do curso. Então, é diferente. Realmente, vale a pena o investimento. E o desconto, né? Só lembrando, o desconto não é 5%, 10%, 30%, não. É um desconto insano. Você não tem noção do desconto que nós estamos dando aí para esse curso. Então, não perde tempo. Entra no grupo, porque essa promoção, ela vai rolar apenas no dia 10 do 11, nessa quinta-feira, das 10 da manhã às 10 da noite ou até durarem as vagas. Como eu falei, são 100 vagas. Então, se você quer estudar com a gente, entra no grupo agora. São mais de 300 mil vagas esse ano. Cara, ano que vem vai ter também vários concursos. E, cara, você sabe que a matemática, as exatas, fazem toda a diferença. Então, entra aí no grupo, porque quinta-feira é o dia da oportunidade. Beleza? Não perca essa oportunidade. E aqui é o meu Instagram, né? Me segue, né? Vai lá, siga-me nas minhas redes sociais, principalmente aí no Instagram, Marcão MPP. Vai lá para a gente trocar uma ideia e qualquer dúvida que você tenha, né? Sobre concursos, queira bater um papo, né? Vai lá, que eu vou te receber com o maior carinho. Beleza? Então, é isso aí, família. Gostaram da dica? Se você gostou dessa dica, compartilhe esse conteúdo, deixe aí o seu joinha e deixe um comentário de como essa questão te ajudou. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.